Um capotamento mobilizou o corpo de bombeiros e deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu na zona rural aqui da cidade. Com a força do choque, o veículo ficou bem destruído. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes. Apesar dos estragos no carro, o jovem não sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pelo SEAT e SAMU e foi encaminhado ao hospital da Zona Norte. O capotamento aconteceu na madrugada de domingo, na PR-218, próximo ao Distrito da Maravilha. A polícia rodoviária esteve no local para descobrir as causas do acidente.